A tropa dos caixões Tá pronto pra devorar A tropa do pitbull Tá pronto pra devorar Vem, vem, a xeréca Fica de quarto, mas vai te burrar Vem, vem, a xeréca Fica de quarto, mas vai te burrar Vem, vem, a xeréca Fica de quarto, mas vai te burrar Vem, vem, a xeréca A tropa dos caixões Vem, vem, a xeréca Fica de quarto, mas vai te burrar Vem, vem, a xeréca Fica de quarto, mas vai te burrar Vem, vem, a xeréca Fica de quarto, mas vai te burrar Vem, vem, a xeréca Fica de quarto, mas vai te burrar E você mora em batido no seu lado de se desce Eu não quero ir ao seu dia 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 É só o dia que eu amo Eu sou o dia que eu amo Eu sou o dia que eu amo